Essa é a Saveiro Cabine Dupla. Pela primeira vez, uma picape compacta oferece espaço para 5 pessoas. É mais conforto e espaço. Mais segurança. Mais tecnologia. E mais performance. Saveiro, agora com Cabine Dupla. Carregada de aventura, de amigos, do que você quiser. Carregada de aventura. Carregada de aventura. Carregada de aventura. Legenda Adriana Zanotto